Lutos são as emoções do Bitet Combat em sua sexta edição Com imagens ao vivo do ginásio Nilson Nelson em Brasília, capital federal Mais uma vez um grande abraço para você que está ligado, está ligada aqui no Combate, o canal 100% Lutas Obrigado aí pela sua sintonia, pela sua companhia Já começa ali aplicando golpes de esquerda O César Mutante Tenta se encontrar na luta ali o Felipe Mongo Tomando a iniciativa do combate ao César Mutante Olha aí Um chute de esquerda, está sendo advertido pelo árbitro nesse momento o César Mutante Acredito que tenha sido involuntário ali o golpe na gelitalha do Felipe Mongo, Arthur Mariano É, começou bem o César Mutante trabalhando os golpes retos Até lembrando o Vitor Belfort com o golpe de esquerda Encaixando bem e trabalhou um chute nesse momento que pegou em cheio Mas também concordo com você, não acho que teve maldade, saiu o chute e pegou a posição Acho que de repente o Osíris Maia poderia ter conversado com ele numa próxima oportunidade de dar um cartão Mas já foi advertido então o César Mutante pegou em cheio, se tivesse sem a coquilha Arthur Mariano, hein? Um chute daquele ali, meu amigo Mas vamos lá Recuperado e partiu pra dentro aí o Felipe Mongo Tenta uma sequência esquerda e direita Aplica ali um low kick bem defendido pelo César Mutante Chute forte ali na parte interna da coxa direita Explodindo ali na coxa direita do César Mutante Mais um chute Tomando ali o centro do octógono O César Mutante O César Mutante vai tentando achar a distância com o braço direito pra trabalhar Ou direto de esquerda ou trabalhar o upper Pode observar isso Realmente até a postura do César Mutante lembra o Vitor Belfort Ali a guarda A guarda alta ali, tenta manter a guarda alta o tempo todo Mais um chute ali do Felipe Mongo Mais um que passa no vazio Fez a esquiva bem o César Mutante Olha aí, dois golpes retos de esquerda que conectaram Solveu bem o golpe ali o Felipe Mongo O César Mutante, ele trabalha muito bem com a esquerda dele Tanto em direto como em cruzado E como você falou, o Vitor Belfort que apadrinhou ele Não, mas sim de consideração Ele sempre quando vem ao Rio treina com o Vitor E ele realmente está conseguindo jogar bem Vai procurando a distância, vai atrapalhando o jogo Do Felipe Mongo E ele que principalmente trabalha com os cruzados de direita No momento que o César Mutante entra no raio de ação Olha, ele vira taço de direita Do Felipe Mongo, não pegou em cheio, mas se pega meu amigo Se pega um abraço, hein Conseguiu desequilibrar ali só o... Só a tentativa do golpe, conseguiu desequilibrar o César Mutante O Felipe Mongo, ele trabalha bem nessa posição aí por cima Ele consegue conectar bem os golpes Vai, tentou aí fazer uma saída no braço, mas não conseguiu, bem defendida O Felipe Mongo não vai dando espaço, já vai tentando buscar para as costas Ou então, bem defendido pelo César Mutante Conseguiu pôr os pés na virilha o César Mutante Empurrar o Felipe Mongo e conseguiu ficar de pé Rapidamente Muito ágil ali, vem se mostrando muito Inteiro na luta até aqui o César Mutante, hein Atleta menos experiente que o Felipe Mongo Aí mostrando Técnica e agilidade Dá um golpe na linha de cintura Defendido pelo Felipe Mongo O César Mutante, ele tem uma eficiência maior quando ele trabalha o direto no encontro No momento que o Mongo vem para cima, ele joga o direto de encontro Ele tem maior facilidade de conectar esse tipo de golpe Quando ele vai para frente, ele não consegue achar bem a distância Já sentiu isso o Felipe Mongo Pedrada ali, um chutaço de esquerda Olha aí, conectou o golpe de esquerda também Chute ali de esquerda à média altura Pegou na região abdominal ali do Felipe Mongo Tenta achar a distância certa para fazer o ataque do Felipe Mongo Partiu para cima Acabou cinturando ali o César Mutante Levou o Felipe Mongo para a grade Vai trabalhando joelhadas Aí está, final do primeiro round Abriu ali embaixo do olho direito do César Mutante Final do primeiro round Vamos daqui a pouquinho a recuperação das imagens dos melhores momentos Dessa primeira etapa da luta entre o Felipe Mongo e o César Mutante Na análise do mestre Arthur Mariano Tivemos um combate, esse primeiro round bem ativo Está aí o Bruno Carvalho, que é da CM System Ele vai orientando aí o Felipe Mongo Maior iniciativa em pé do César Mutante Ele realmente trabalha bem os golpes retos Principalmente Será que a gente consegue ouvir o Cônia? Vamos tentar ouvir Vamos tentar ouvir Aí o melhor dos momentos do mestre Arthur Mariano Prossiga na sua explanação, mestre Isso mesmo, Rods Então, tivemos aí um round bem ativo Sempre tentando trabalhar mais, buscando a luta em pé Aí ele jogando o golpe de encontro Você vê que no momento do encontro ele consegue encaixar melhor Ele trabalha bem o golpe reto, cruzado também, o Aper E já o seu oponente O Mongo, ele sempre trabalhando o cruzado de direita No momento do ataque do César Mutante Esse primeiro round aí teve mais iniciativa de ataque O César Mutante com uma pequena vantagem 10x9 a favor Contra o Felipe Mongo Ok, então O Mongo ficou numa situação difícil, hein Vai ajustando a posição Passou ali a perna Vai ajustando a posição O César Mutante Início do segundo round A luta tá na mão do Felipe Perdão, do César Mutante, hein Ajustou, foi pra montar Apagou 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 o Felipe Mongo Vitória do César Mutante No início do segundo round Encaixou um golpe de empombo De esquerda, ele levou a luta pro chão Desequilibrou o Felipe Mongo Encaixou o triângulo de mão Agora que tá tomando ciência que ele apagou, hein Grande movimento Do César Mutante Conseguiu trabalhar bem o golpe Tava jogando um boxe muito bem afiado E realmente caiu mal o Felipe Mongo Que é um grande atleta Já bem experimentado Ele conseguiu encaixar a posição E acabou apagando E o Osíris Michael Abt central Interferiu o combate Conseguiu levantar as pernas Do Felipe Mongo Pra circulação voltar Ele imediatamente Enquanto levantado as pernas Ele voltou E o Tajayi tá bem, tá de pé Uma grande vitória Boa participação Do César Mutante Realmente um atleta Que trabalha muito bem Com a parte do boxe Principalmente os golpes de encontro Com a esquerda Conectado nos seus oponentes É isso Vitória do César Mutante Encaixou ali o triângulo de mão Apagou o Felipe Mongo No iniciozinho do segundo round Mas vinha melhor de qualquer maneira O César Mutante Né Arthur? Já tava conseguindo conectar melhor os golpes O Mongo partia pra cima Jogava bem o cruzado E... Mas é indiscutível a superioridade Do César Mutante Agora grande participação Tem que parabenizar O Felipe Mongo Porque é um grande atleta Ele já realmente Fez grandes combates Como no Super Challenge Chamou muita atenção Pela sua agressividade A resistência pancada E... Cansaço também Ele consegue jogar em cima de cansaço Isso é muito importante Aplausos Aplausos